olá gente sejam bem vindos ao meu canal eu sou jenaína e hoje eu vim trazer uma proposta de vídeo bem diferente do que vocês já estão acostumados ver por aqui hoje eu vim falar um pouco sobre os panos de copa que eu compro vou falar onde eu compro o tempo de entrega que levou para chegar até aqui é algumas vantagens e algumas desvantagens que não são na verdade muitas desvantagens é só um detalhe que quem já comprou vai entender vocês vão entender melhor no final do vídeo tá certo então vamos lá para o nosso vídeo então minha gente é eu geralmente compro os meus panos no mercado livre tá certo tá aqui ó a foto que eu comprei vou tirar aqui é porque não dá pra ver terei aqui aqui então estão eles são 50 anos que eu comprei ó eu vou abrir um aqui para vocês verem com o tamanho deles tá certo olha deixa eu ir mais para trás olha como vocês viram eles não são pequenos vamos vou começar primeiro explicando onde eu compro onde eu compro porque essa dúvida é muitas crocheteiras têm me perguntado aqui onde eu compro que é o fornecedor e no começo quando eu iniciei a comprar esses panos eu não sabia não tinha assim uma indicação de comprar tá certo por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês é eu compro os meus panos no mercado livre tá certo é a marca dos meus panos os panos são da têxtil h carvalho aqui ó tá bom esse que eu mostrei a vocês eles são panos 100% é não tem bastante mas o hinchONOU também então e é o gudão tá vendo eles são bem fechadinho aí eles são tem o acabamento o abanhado aqui ó desse lado como vocês estão vendo e desse lado Nesse lado aqui, onde a gente faz o barrado, aqui, ó, é porque eles são branquinhos aí em candinho um pouquinho na ring light, mas dá pra vocês verem aí, ó. Aqui desse lado e no outro lado, eles não têm o abanhado, aqui desse lado. Eles não vêm com abanhado, tá certo? Mas eles vêm com acabamento de fábrica que dá pra vocês fazerem normalmente sem precisar fazer o abanhado neles, tá certo? Pra mim, como eu tenho máquina, eu acho ótimo assim, não preciso fazer abanhado, tá bom? Então, é, como eu falei a vocês, eu comprei, eu compro, sempre compro no Mercado Livre, é, essa última compra que eu fiz, eu comprei no domingo e chegou na sexta. Então, é bem rápido a entrega deles, é, gente, eu não tô fazendo propaganda, certo? Eu só tô dizendo a vocês, porque, pra quem é iniciante, é, fica com aquela dúvida, né? É, é, eles são do pano 100% algodão, o tamanho deles são, deixa eu mostrar aqui a vocês o tamanho deles, é 41 por 66. Vocês verem aí? 41 por 66. É, é, eu gosto deles, porque, é, eles são 100% algodão, é, são panos, é, que tem um acabamento bom, eu, na minha opinião, eu acho, né? Não sei se vocês já compraram desses panos, se vocês compraram, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu gosto deles, é, eu gosto deles, porque, é, por causa disso. Eles secam muito bem a louça, é, são alvejados, são aquele branco bem branquinho mesmo. É, outra coisa que, eu vejo muito as crocheteiras falar sobre, é, a marca desse pano. É, é, geralmente, eles vêm com furinho, mas esse daqui eu quase não vi furinho. Eles vêm com furinho, aqui, ó. Esse daqui eu quase não vi furinho. É, deixa eu ver se eu encontro um pra vocês verem. É um furinho que, eles são bem normais, vi, não achei não, minha gente. Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, geralmente eles vêm com furinho aqui, esse daqui é bem pequenininho, quase não vê. Ó. Mas não é rasgado, tá certo? Eles não são rasgados, é só um furinho. Eu ouvi já uma pessoa falando que é por conta do modo de secagem deles, que eles ficam com esse furinho. Mas eles não são rasgados, é só um furinho, por conta que quando eles vão secar, aí fica um pouquinho marcado no pano. Mas não é rasgado, tá certo? Agora, se vir é rasgado, aí é outra coisa. Mas até hoje eu não tive esse problema. Geralmente vem um ou outro com esse furinho, mas eu já, após pesquisar bastante por que vinha esse furinho, eu descobri que é por conta da... Essa marca tem um processo de secagem dos panos, que fica com essa marquinha, tá bom? Agora, se vir é rasgado, aí já é outra coisa. Aí vocês têm que procurar a troca, né? Eu aconselho. Então, me diz... Coloca aí nos comentários com a marca de pano que vocês usam. Essa compra que eu fiz... Ó, são 50. Cada coisinha desse aqui, ó, são 10. 30, 40, 50. Tá vendo? Foram 50 panos. Como vocês estão vendo aqui. É porque todos são... Pronto. Como eu tava falando a vocês, eu fiz uma compra de 50 panos. Eu já conheço a marca, agora eu compro em grandes quantidades. Mas, pra quem ainda não conhece a marca, não sabe se é boa... Porque cada pessoa tem uma opinião diferente. É, às vezes eu acho bom, outra pessoa vai achar ruim. Mas, eu mesmo acho bom essa marca. É... Quando eu fui iniciar a trabalhar com esses panos, eu pesquisei bastante. E a minha primeira compra, eu fiz uma compra de 30 panos. Mas, vocês também podem estar fazendo uma compra menor, só pra estar conhecendo o tecido, né? Pra vocês pegarem a experiência e ver como é realmente, né? Então, minha gente, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, os panos que vocês usam pra vender aí no ateliê de vocês. Eu vou adorar ler os comentários. Como sempre, eu sempre tô aqui, respondendo todos os comentários de vocês. Tá bom? É... Colocar aí também, minha gente, nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Que, se vocês gostarem, é... Na minha próxima compra, porque eu pretendo comprar outras marcas de pano pro meu ateliê. É... Panos estampados, panos mais rústicos. É... Colocar aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Pra mim fazer outros vídeos relacionados a esse. Parecido com esse, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, deixe seu like. Se inscreva no canal, minha gente. E até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva no canal, minha gente. 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 Obrigado.